Dona Hermínia? Ah, meu Deus, brasileiro! Em outro país não tá entrando nenhum, mas no céu faz fila. Ufa, aqui é o céu. Pensou que fosse o inferno? Toda mãe merece o céu, meu filho, eu mais ainda. Não, não, desculpe, é que eu pensei que quem ficasse na portaria fosse São Pedro. 24 horas, quem não tem descanso, 24 horas por dia é mãe. Deixa o coitado do Pedro tirar o cochilo dele. Ele demora? Um pouquinho, por quê? Porque ele tem a chave do céu. Eu tenho também, ele me passou. A chave é 25 do 12-00-00. Natal, não hackearam isso aqui ainda por Deus mesmo. A senhora poderia ver se meu nome tá aí? Festa clandestina ou ônibus lotado? Ônibus lotado, com certeza. Eu só ia do trabalho pra casa, de casa pra... Então entra, meu filho. Se tiver me enrolando, depois vai alguém lá dentro e te tira. Tá legal, mas Dona Hermínia, me fala a verdade. São Pedro precisa mesmo descansar? Me pegou, porque no céu a gente não pode mentir. Precisar não precisa. É que eu tô aqui pra fazer um favor. Que favor? Receber três anjinhos com muito amor de mãe. Ah, claro. Obrigado, Dona Hermínia.